A floresta, os rios, é nossa casa, onde a gente se mantém. O Uruelauau é como se fosse uma barreira. Tudo desmatado. Pra mim, não é o condimento do coração, não do Brasil, mas sim do planeta em geral. O sonho brasileiro de quem tá vivendo aqui é ter seu pedacinho de terra pra poder trabalhar, né? Tirar ali o seu... Estou fazendo alguma coisa pra tentar, pra fazer o nosso Brasil ir pra frente. Eu mesmo falando, nunca vi nada de índio. Fala, mas ninguém nunca viu, não. Só fala, né? E o que eu fico revoltado é que a gente ainda é considerado bandido. Pessoas que atrapalham o país, entendeu? Desce no cor, vai tá no rio. Eu tá ali, eu acho. Eu tô ali, eu tô ali. Eu tô ali, eu tô ali. Acho que ele tá ali, eu tô ali, eu tô ali, eu tô ali. Tem a chance que eu vou dizer. Tem o que acontece, né? Tá aqui, tá aqui. Eu tô ali, eu tô ali, eu tô ali, eu tô ali. E tô ali, eu tô ali e tô ali. Obrigado.